Quer saber como é que eu consegui uma vaga sendo um menino na Brasil Telecom? Na hora que alguém falou, você é o próximo entrar. Eu fiz desde aqui, ó. Agachei, coloquei três apoio no chão, igual o lutador. Na hora que eles abriram a porta, eu fiz isso. Entrei, já ficou todo mundo assim, ó. Eu concorri com 50 pessoas. A pessoa preferida pra passar no cargo de executivo, Marçal, tem 25 anos de companhia. Você tem 21 de idade. Se enxerga, moleque. Tá bom. E aí eu fui, primeira etapa, caiu 30, ficou 20. Foi indo, 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 e eu cheguei com quem? No final, com essa pessoa. Eu falei, todo mundo me acha um menino? Acha. Todo mundo morre de medo de você ser um cara imaturo. Escuta o que que eu fiz. Só quem sabe o que tá fazendo, dá conta de fazer isso. Eu decepcionei todo mundo. Não deixei ninguém ficar diferente do que eu queria. Todo mundo ficou decepcionado com a minha entrada. Entrei, eu nunca vou esquecer. Aí eu falei, sua preocupação é essa, sua preocupação é essa, sua preocupação é essa. Só o fato de eu saber o que você tá preocupado, eu já vou te resolver aqui. Você quer que eu resolva ou não? Eu baixei minha cabeça e fiz assim, ó. A única diferença que eu tenho com qualquer candidato é que você pode achar que eu sou menino, que eu sou infantil, que eu sou qualquer coisa. Pega os resultados que eu bati até agora e compara com o das pessoas que entraram aqui nessa sala. Primeira coisa. Segunda. Vocês conhecem todo mundo aqui. Tem 25 anos que a pessoa trabalha aí, não tem? A mente dela é editável, a minha? Aí eu virei pro cara. André Alves, você me conhece? Conheço. Você já me falou alguma coisa que não foi editável e eu não prosperei com isso? Fátima Bernardes, o nome da executiva. Você me conhece? Ela não te conhece tanto, mas eu... Ela assim, ó. Eu tô empolgado de te ouvir. Aí eu fiquei falando, 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 falando. Baixei minha cabeça e falei assim, ó. Minha cabeça é editável. O único problema é que nenhum candidato aqui dá conta de fazer isso. Pareço um menino. Você sabe o que vocês vão ganhar com isso? Eu tenho mais energia que os mais velhos. Pareço um menino. Pareço infantil. Mas eu sou o cara mais divertido e que bate mais resultado. Pareço um menino. Deixa eu te falar. Eu sou um menino e continuo simples como menino. E pra entrar no reino dos céus também preciso ser um menino. Aí baixei minha cabeça e falei assim. Aqui, ó. Pode abrir minha cabeça. Ela é editável. O que vocês não estiverem satisfeitos, vocês estão me dando um cargo de executivo. É só editar minha cabeça que ela funciona. Eu duvido que uma pessoa lá fora, que vocês estão empolgados porque ela é mais velha que eu, dá conta de abrir a cabeça igual a minha.